E aí galera, aqui falou do começo de vídeo para o YouTube Na Casa do Pesadelo Só que com Uma Nerf E hoje nós Iremos Dar um tiro em você Você Eu não vou atirar Olha só gente A gente vai ter que Matar a TV Não é a TV Gente, vocês vão ver como Matar uma lata Ataxar a lata Então vocês vão fazer o seguinte Pega uma Nerf Que tem a mira, né Tá aqui a mira Eu não sei Aqui, ó Essa bolinha Vocês vão lá, ó Mira e Ah, tá com essa embala, droga Vocês vão lá, ó Oh Ei Que droga, menino Ele tá gravando Ó Esse é assim, ó Vocês viram como é que se faz, galera Isso vai acontecer com vocês Se vocês não se inscreverem Vai não se inscrever Agora Então A nossa segunda missão De hoje É uma lata Só que mais longe E mais difícil Nem eu consegui Olha só, galera É assim, ó Pum Ah 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 Esse negócio tá gritando já Olha só Minha barriga Tá, tá ligado Ó Tá ligado Ó Vou apertar o fusível Olha só Aqui A nossa terceira missão É mais difícil Que a gente vai pegar uma arma Sem mira É a mais difícil Arma sem mira Mais Muito mais difícil O problema é Que a gente tem que Achar A lata Agora Vamos matar Meu pai Hor 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 Então Olha só como é que se faz, galera No novo vídeo Pum 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 Olha só que da hora, mano Olha só Que coisa sensacional Olha só que da hora Ali tá a janela Tá Tá a janela Então A arma tá aqui, né Na minha mão Você carrega ela E Lá, 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 lá Pum Agora com uma arma Mais difícil de usar, né Que é sem mira E Pum Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial de armas Adeus Inscrevam-se no meu canal